Olá, bem-vindas, daqui é a Nidia, a Nifas Craps, e este é o primeiro vídeo para a nossa troca do Chunk Journal. Eu estou a fazer este vídeo no dia 24 de fevereiro, portanto que é uma quinta-feira, e eu sei que ainda faltam alguns dias para a inscrição, mas já temos 8 pessoas inscritas. O ideal seria 9, mas também se não tivermos 9, 8 está perfeito. Portanto, em princípio, o nosso jornal, o nosso diário, vou-lhe chamar diário, vai viajar 8 meses. Vamos ver se até domingo há mais alguém ou não. Então, primeira tarefa, a primeira tarefa é comprarem um caderno diário, ou então arranjarem um caderno que vocês tenham, que tenha 80 páginas. Este caderno que eu estou a mostrar aqui, encontra-se muito facilmente à venda no Jumbo ou no Continente, ou então podem comprar, por exemplo, na Arte Trevo. Eles são baratíssimos. Eu até comprei dois para ter aqui este. E então ele tem 80 páginas. A primeira tarefa é colar as páginas. Então vocês vão colar esta página com esta, esta com esta, e por aí adiante, até chegarem ao fim. Ou seja, passam de 80 páginas para 40 páginas, correto? Eu tenho um vídeo em que eu vou mostrar como é que eu fiz a minha capa, que não é obrigatório fazer. Faz quem quer, ok? E nesse vídeo eu mostro também a questão da colar as páginas. Recomendo que usem uma cola de stick e não uma cola líquida, para não enrugar tanto as páginas. Portanto, é arranjar o caderno e colar as páginas, uma a uma, até termos 40 páginas. O meu já está colado, está aqui, e já está numerado, ok? Vão a ver? Estão ali 40 páginas. Eu comecei a numerar aqui uma página. Após isso, a segunda tarefa é, na primeira página, na página 1, fazerem uma apresentação valsa. Eu fiz, está aqui, até puse uma fotografia minha e do meu gatinho. Vocês podem fazer isto à mão, podem fazer no computador. Eu fiz no computador e depois colei. Mas podem fazer à mão. Este caderno até é de linhas, até dá jeito para escrever nas linhas. Eu fiz uma pequena introdução minha. E depois, uma coisa que eu quero que incluam nessa introdução. Que escrevo as coisas que não gostam, 3 ou 4, ok? E as coisas que gostam, 3 ou 4. Isto para quê? Para que a parceira, quando for decorar o vosso jornal, antes de decorar, lê a vossa apresentação, ok? E vai ter atenção especialmente às coisas que não gostam. Portanto, não faz sentido, por exemplo, para mim, que alguém me faça uma página toda cor rosa, depois de eu escrever aqui que não gosta dessa cor. Certo? Pronto. Ou então que me metam umas cruzes ou umas igrejas, depois de eu escrever aqui que não gosto de decorações relacionadas com a religião. Certo? Isto é só porque, por exemplo, é só para quando eu receber o jornal, não vir com coisas que realmente eu não aprecio, que acho que não faz sentido. E portanto, então, a segunda parte é fazer a vossa apresentação, escrevendo as coisas que gostam e que não gostam. Depois, a página 2 e 3 vai ser reservada para o livro de honra. Podem escrever livro de honra, aqui assim, ou não, ou podem deixar em branco. Eu até destressei, está vendo? Destressei as minhas páginas. Uma coisa que eu quero que vocês façam, quando estiverem a decorar as páginas, olham umas cartilinas ou algo a proteger, assim, ok? Para quê? Para que, se vocês estiverem as atintas, estiverem a fazer alguma coisa com o mix media, não estragarem muito as páginas seguintes, está bem? Convém proteger. Portanto, a terceira parte desta tarefa é reservar a página 2 e 3 para o livro de honra. Podem escrever alguma coisa, como eu já escrevi aqui, o meu nome, o meu blog, a data em que eu escrevi isto, ou podem não escrever nada, só escrever livro de honra. Está bem? Façam o que quiserem, mas a página 2 e 3 é para reservar para as pessoas assinarem. Portanto, quando o vosso livro chegar a mim, eu vou escrever aqui o meu nome, as páginas que decorei e a data em que fiz. O livro de honra vai servir para isso, está? Prontos, muito simples. É só isso. Depois, pegam neste livrinho e enviam para a parceira que vos vou indicar, até o dia 14 de Março. Impresivelmente, também, 14 de Março é o último dia. Podem enviar antes, mas o último dia é 14 de Março. Não se esqueçam em correio registado. Nota, correio registado, Às vezes, o carteiro não deixa um talãozinho para ir levantar. Então, como nós vamos ter a informação de quando a parceira envia, convém vocês estarem atentas. Se passado dois dias a parceira enviar não tiverem nada na vossa caixa de correio, peçam à vossa parceira a cópia do registro, uma fotografia da cópia do registro, e dirijam-se aos vossos CTTs para levantar o jornal. Porque, às vezes, eles não deixam o documento e vocês só têm cinco dias úteis para levantar. É importante que vocês levantem, por favor. Não deixem ir para trás, porque o correio registado custa caro e é chunga uma pessoa estar a gastar dinheiro e nós não irmos lá buscar as coisas, certo? Pronto, é uma coisa que eu peço, vocês tenham atenção. Só mais uma coisinha rápida. No próximo vídeo, vocês vão ver eu a transformar este diário nisto aqui. E eu agora quero-vos explicar como é que eu transformei isto em isto. Ora bem, depois de ter isto assim feito, eu apenas fiz, decorei a minha capa com papel decorativo, como eu não tinha folhas inteiras, decorei com tiras de papel decorativo e depois passei uma espécie de modpots aqui por cima. E aqui também. Tapei com papel decorativo, igualmente aqui e aqui também. E aqui também passei uma espécie de modpots. Está bem? Quando eu digo uma espécie de modpots é porque eu não tenho modpots. Então o que é que eu fiz? Peguei numa cola líquida, pus numa vasilha, pus um bocadinho de água, misturei e passei por cima. Faz o efeito do modpots. Está bem? O meu está pronto a enviar. Peço só que respeitem então as pequenas regras que existem e essencialmente que enviem isto até o dia 14 de março. Não se esqueçam também, quero que quando enviarem, colocarem no grupo do Facebook que temos, quando enviam e também escreverem lá quando recebem. agradeço também que quando enviam ponham lá o número do registro. Está bem? Obrigada pela vossa participação e boa troca. E aí